Bem vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer um chuchu bem verdinho aqui. Eu estou com dois chuchus aqui e vou cascar eles agora. Eu vou cascar o chuchu aqui debaixo da torneira para não ficar grudando aquele leite na mão da gente. Eu vou cascar o chuchu. Agora vamos cortar o nosso chuchu. Vamos cortar o chuchu. Aqui na panela eu vou colocar um pouquinho de óleo. Gente, eu não coloco o alho no meu chuchu porque se a gente coloca o alho ele fica amarelo. Eu quero fazer bem verdinho. Agora eu vou colocar o chuchu aqui. Vou colocar um pouquinho de sal. Agora eu vou abaixar o chuchu bem baixinho. E vou tampar ele aqui e aí ele vai cozinhar na sua própria água. Eu não coloco a água nele. Para ele poder ficar bem verdinho é bom a gente não colocar água. Deixar ele cozinhar só na sua própria água. Vou deixar ele aqui de 4 a 5 minutos. De vez em quando a gente vem cá e dá uma mexidinha e sai bastante água. E aí volta a tampar de novo. Gente, o chuchu já tá no ponto. Simples assim. Já tá bem macio. Ele não fica com caldo não. Mas ele fica muito gostoso. Vou desligar o fogo. Lembrando que o fogo tem que ser bem baixinho, tá gente? Senão ele não cozinha no ponto certo. Agora eu vou colocar a cebolinha aqui para complementar. Com certeza ficou muito gostoso. Muito bom mesmo. Ficou bem macio. E não perdeu o sabor porque ele foi cozido na própria água. Então gente, ficamos assim. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Beijos.